Música Não viu o trono morada de Deus Santa cidade Perú também A luz brilhava como um cristal Dança a beleza É sem igual ao redor do trono Desistiu o rio A árvore da vida Sim, ele viu Eu quero ir pra este lugar Perú também Perú também Perú também Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Perú também Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz São pequenos Muitos cantos Estou voltando ao feitor Tito é o Cordeiro de Honra e louvor Não viu Maior noite Tem escuridão Pois o próprio mestre Teu milagreão Peste está O dia Em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir Pra este lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Jerusalém 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 O senhor dado saiba Oh comecina Na altura Força ye Pra sempre Pra sempre Jerusalém Vou caminhar nas luas de ouro E irei alcançar o nome de Jesus Jerusalém Vou descansar as margens do Rio Na cidade, cidade de Luz Dourada de beijo Cheiro da lei Cidade de Luz Cheiro da lei Glória a Deus